Agora uma notícia difícil para toda a equipe da TV Liberal. Morreu na madrugada de hoje o jornalista José Neves. Ele era responsável pela cobertura na região de Paraupebas. Estava em tratamento de uma infecção pulmonar em um hospital de Belém. A repórter Clotilde Dantas tem informações. José Neves morreu na madrugada de hoje em Belém por complicações cardíacas durante um tratamento de pneumonia aguda. Ele tinha 36 anos e a 14 morava em Parauapebas. Era natural de Santa Luzia, no Maranhão, e foi contratado pela TV Liberal assim que chegou ao Pará. Neste momento o corpo de José Neves está sendo levado para Parauapebas, onde deve chegar no final da tarde. O velório será realizado no Salão da Maçonaria, no bairro União, a partir das 7 horas da noite. Ele era uma pessoa muito alegre. Ele, eu digo que ele era um explorador do Pará. Ele era um, ele corria atrás de coisas novas, coisas boas, coisas ruins. Ele ia atrás da notícia, seja o que fosse. O Neves, ele tinha essa vontade de sempre mostrar aquilo em que a gente não conseguia ir atrás. Um profissional assim, ímpar, muito dedicado. Ele não aceitava fazer coisas pela metade. Se ele sabia que pudesse fazer uma coisa melhor, ele sempre fazia o melhor. A gente sempre sabia que o que vinha de Parauapebas, da região de Parauapebas, feito por ele e pelos companheiros dele, era de qualidade. É uma perda para nós, da TV Liberal. Estamos em luto. É uma perda para o telejornalismo paraense. Eu acho que era uma pessoa que conhecia muito do Pará, apesar de não ser paraense, ele era maranhense. E a gente, nessa hora, lamenta profundamente. E autoridades da região também lamentaram a morte precoce do jornalista José Neves. José Neves, fica aqui as nossas severas dores em relação à sua perda. E que o sul e sudeste do Pará perde um grande repórter. Temos a lamentar aí de maneira dura a sua ausência. Uma perda muito grande para nós, na Amazônia brasileira, a perda do repórter José Neves. Ele contribuiu muito. Ele trouxe todas as notícias de forma integral. Ele contou a verdade da Amazônia. Os Eneves tinham um comprometimento com o meio ambiente na região de forma incontestável. Hoje, todos nós sentimos, por todos os trabalhos que foram realizados aqui na região, todos os combates aos ilícitos ambientais, os Eneves estavam presentes. Ele conseguia trazer para os lares paraense a verdade do que acontece na nossa região. Estou aqui em Lisboa e recebi nesse momento a péssima notícia de falecimento do José Neves. Um grande repórter, um grande profissional, um grande amigo. José Neves, sem sombra de dúvidas, cumpriu a sua missão aqui na terra. E nos deixa o exemplo de um excelente profissional e dedicado às causas da nossa sociedade. Vai, José Neves, vai em paz. Que Deus te conforte e que te receba. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, lamentou a morte de José Neves e descreveu o jornalista como um profissional que tinha talento e compromisso reconhecidos pelos colegas e pelo público. A Prefeitura de Parauapebas também manifestou consternação pela morte de José Neves. De acordo com a nota de pesar, a morte tirou do município um dos melhores jornalistas do Estado e reforçou que o legado de muito trabalho será lembrado por muito tempo e merece respeito e admiração. Por fim, a nota da Prefeitura disse que Parauapebas sentirá muita falta de José Neves e classifica essa perda como irreparável. O sindicato dos jornalistas do Pará também manifestou profundo pesar pela perda. E temos comentários aqui com a hashtag pessoal na internet, olha só. Hernande falando, é com muita tristeza o falecimento do jornalista José Neves. Sua morte nos deixou surpresos. Que Deus conforte o coração da família. Hernande Teixeira, de Morada Nova, Marabá. Hernande, ele cobria muito bem essa região. O Jocinaldo, olha, José Neves, era um repórter bastante competente e representava muito bem a região de Parauapebas. Vai deixar saudados. Descanse em paz. Pessoal comentando aí na internet essa perda que todos nós estamos sentindo nesse sábado. O Ramon, meus sentimentos à família e amigos pela morte do jornalista. Que Deus o tenha em um bom lugar. E o Francisco, é lamentável a morte prematura de um jovem competente como o jornalista José Neves. Tive a oportunidade de vê-lo trabalhando ao vivo. Hoje perde a família, amigos e a sociedade. Ganha o universo, mais energia positiva e carregada de alegria. A gente aqui da TV Liberal agradece profundamente a comoção de todos vocês, né? Que como nós, estão tristes por essa perda. Nesses 14 anos de cobertura jornalística aqui na TV Liberal, José Neves mostrou com entusiasmo e coragem assuntos de importância no sudeste paraense. Enfrentou desafios para trazer para você a informação mais completa, exclusiva e com as melhores imagens. Ainda é cedo. Ainda há muito para contar. Para nós, não era a hora de ir embora. Mas o que fica é uma vida de muitas histórias bem contadas, bem apuradas, como a gente diz aqui na redação. Hoje é assim, tão triste. Em mais de 10 anos de carreira foram muitas as reportagens. Investigações, denúncias. Da tribuna, o então vereador fez a declaração polêmica. E sem medo, José Neves levou tudo ao conhecimento do Brasil, numa cobertura de grande repercussão. Na sessão da última terça-feira, Odilon tentou se defender. Maranhense de nascimento, paraense pela busca da oportunidade e da carreira, José Neves tinha sob a responsabilidade a cobertura de oito municípios do sudeste do Pará. E fez isso como poucos, em um estado de enormes dimensões como o nosso. Mostrou os problemas e também bons exemplos, como a última participação no Liberal Comunidade, no dia 25 de agosto. Aqui em Parauapebas, um projeto de incentivo à leitura, chamado Comunidade de Leitores, atende atualmente 47 mil estudantes da rede municipal de ensino. Foi o responsável por apresentar as belezas e as riquezas naturais da região, enfrentando o que fosse necessário, por terra, água e até pelo ar. O fogo que atingiu parte da unidade de conservação veio de uma dessas áreas ocupadas. De Parauapebas, levou as notícias do estado para todo o Brasil, com reportagens exibidas em jornais de rede nacional. Cada máquina dessa tem vida útil de no máximo 12 anos. Trabalho de qualidade, reconhecido, indicado a prêmios. E assim como em anos anteriores, somou com toda a dedicação que era tão peculiar a ele. Mas agora, tudo ficou assim, meio embaçado. E o microfone, sem um parceiro tão especial. JL1, fica por aqui. JL1, fica por aqui. JL1, fica por aqui. Obrigado.